O que é que você vai dar, vai? Rodas em sol, travas em dó Uma brasileira, oh Uma volta inteira, oh Nada demais, nada através O mundo inteiro Somos o interior Do meio Deixa o céu no mar Deixa ele tocar aquela canção Vai! One more time, ah, ah One more time, ah, ah One more time, ah, ah Do right na décida, na décida, ah One more time, ah, ah One more time, ah, ah One more time, ah, ah Dona woman, ah Altas horas, chega mais Vai, 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 vai Deixa o salmo no ar Deixa tocar aquela canção Todo mundo junto On more time Ragnar no Senhor One more time 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 Calypso! Calypso! Obrigado! Ótimo! Legal!